Espera aí... Tenho uma questão mais séria para ti, qual é que é o rank máximo que achas que se atinge a jogar a 30 fps, eu jogo a 30 fps e sou gol de 3, achas que isso para mim é o mesmo que um AK para 100 fps? Miranda, isso é o mesmo que me perguntares em que lugar é que fica o Hamilton se correr de Fiat 500 numa corrida de Fórmula 1? Como é que queres que eu te respondo a essa merda? Estás a jogar a 30 fps, o que é que queres que eu te diga? . 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 Tchau, tchau.